A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Essa Páscoa, como é que vai ser a Páscoa desse ano? O senhor já comprou os 12, vai comprar menos, vai comprar mais? Não comprei nada ainda. E essa situação financeira do país hoje, o coelhinho vai vir mais magrinho ou mais gordinho? Acho que vai vir magro. Escassez de dinheiro, né? Ninguém tem dinheiro. O coelhinho vai ser mais magrinho, mais gordinho? Acho que vai ser médio, né? Vai ser mais ou menos. A situação econômica hoje vai influenciar na hora da senhora decidir as compras da Páscoa? Ah, eu não sei o que está. A crise está medonha. Como é que estão os preços do chocolate? A senhora já olhou? Aham, bem caro. Bem caro? Está maior que o ano passado? Está, está. Como é que vai ser o coelhinho esse ano? Vai ser mais magrinho, mais gordinho? Mais magrinho. Mais magrinho. Por que a situação econômica? Porque nós do estado, somos funcionários do estado e o nosso salário não está vindo no dia que era para vir. Vamos passar a Páscoa sem dinheiro. Então o pessoal lá da casa vai ter que esperar para ganhar o coelhinho. Sim, sim. Mas se Deus quiser, não vai dizer nada. Como é que está os preços? Como é que está a situação esse ano? Está caro. O coelhinho vai vir mais magrinho ou mais gordinho esse ano? Olha, esse daí está fazendo regime já faz tempo. Como é que está a Páscoa esse ano? Vai ser o coelhinho mais gordinho ou mais magrinho? Ah, eu acho que mais magro. Por que? É situação econômica? Ah é, ainda mais é o que lido com doença. Sim, aí já diminui, aumentou a gasolina, aumentou a energia elétrica, aumentou o gás. Isso influencia na hora de pensar o que eu vou comprar? Ah, influencia bastante. Olha, eu acho que vai ser mais magro. Porque é a crise econômica. Está muito feia a crise, está horrível. Está difícil. Tapes, muito desemprego. Você está desempregada? Não, no momento do trabalho. Isso pesa na hora de fazer as compras da Páscoa? Sim, sim, imposto, tudo mais caro, né? E os ovos de Páscoa mesmo, é muito caro também, chocolate, muito caro. Para a gente poder comprar, né? Música 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 Tchau, tchau.